E aí ó vambora, ó o time, Maureka, Henry, ah mas sou o time do InGames velho Ah eu tô no outro time, o que é que isso quer dizer, quer dizer que é coisa porra Como é que é essa história aí, explica, Anderson, João, Necron e o Necron Até o Necron já é do outro time velho, me senti traído agora cara, cês tão escutando aí o abacaxi de maratais? Sim, sim, é o caminhão passando aqui da rua É abacaxi de maratais que custa apenas 5 reais, é abacaxi doce Tá compradas e coletáveis, tá compradas e coletáveis? Não, não, não tá não, não tá não, é AK-47 Nossa, é de uma ilha até a outra? Não sei velho, como é que funciona isso daqui Caraca, achei de trincheira aqui, tem como passar mano, tem como passar pra outra ilha Oxe, ó a bala comendo aqui tio Mano, eu preciso aqui ó, quem tá aqui comigo, ó, vem aqui ó, vem aqui ó, cadê tu aí, Redey? Bora cá, quem tá no meu time velho? Ô InGames, para que esse bagulho de ficar revelando o jogador velho Ué, é contra regra? Não, não importa que é do jogo, tá ligado, mas é via Barça daí R.D, correu pra ti, R.D, correu pra ti, R.D É Rainbow Six, vai, correu pro teu lado Peguei um aqui, peguei um aqui E aí, Rafa? Mano, o cara é muito louco velho, acerta aí velho E aí tirou o D aí, ó Corre carai, corre carai Tô trezentos na cara e não morria aqui Caraca, mané, boa, boa, boa Carai, borracha Borracha Ah mano, caraca velho, tem que buscar Ah não, cara, cara, cara Era eu, era eu, tava com um cara aqui atrás Ô Rafa, 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 cadê tu? Tô longe Campeirão R.D, vem aqui, R.D, vem aqui, R.D, vem aqui, R.D Aqui, aqui, atrás, atrás, R.D Tem um cara de carro, tem um cara de carro Ai, bicho piruleta Ah mano, você viu, matei o Necroz e o Rafa me pegou O Lu, ô Alisson, ah não, o Alisson é do time Ah, ele bem doido, ele bem doido, claro, claro Só do outro time Mentira, os caras pegam do helicóptero, mano Vem Alisson, chega junto O time aqui, Alisson Foi Alisson, só o helicóptero Vou procurar o tu, Rafa O Alisson passa aqui no helicóptero, tomou uma rajada, gente Ficou com a vituridinha, seu Ficou com a vituridinha, seu Ficou com a vituridinha, seu O Alisson, o Alisson ficou com a vituridinha Não, já fumaçaram o helicóptero ali, velho Tinha que pousar, rapaz, velho Sobe aqui no carro, sobe aqui no carro, sobe aqui no carro, rede Não, pô, esse carro é pai Olha aqui, olha aqui, olha aqui Caraca, segura, segura Poxa, velho, eu matei e o Alisson me pegou Porra, mano Coetivo, vamos virar aí, tio Vamos virar, tio Ah, velho, é amigo É inimigo Poxa, mano, só que não tem uma Não tem uma metadeadora melhor do que a K47 Não, velho Tem uma metadeira Eu queria aquela carabina normal, velho Carabina especial é boa, cara Tem um cara de barco ali Ah, mano, olha pra tu ver, olha o Necklos Olha o Necklos, olha o Necklos Porra, time, a gente tá sendo estuprado, hein, tio Besteira, rapaz Tava de boa aqui, mano, umas botinhas Esse Rafa é otário, velho Rafa é muito otário, mano Nossa, velho, porra Precisa de hack, é isso mesmo? Varei a parede Herbal Six, Glass na mira aqui Porra, vai Glass E aí, Games, qual é a spawn de arma aqui? Qual é a spawn de arma aqui? É onde eu tô, tem uma spawn Não, não é spawn não Como é que é o bagulho aí? Tá todo mundo querendo spawn Pau de arma Poxa Peguei, peguei Ó, o spawn dos caras mudaram, hein Cadê as inimigas? Ah, em Games, eu ia pegar o cara ali em cima pelas costas Cadê, cadê, cadê os caras, velho? Você queria me pegar? Não, o outro, né, porra Ó, cada um fica na sua pontuação aí Cadê os caras, velho? Ai, 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 velho Ô, Neco, porra, Neco Tem sniper? Tem sniper? Ai, sai dessa lama, miseira Tem até sniper nessa bagaça? Tem Ai, 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 ah, Rafa, obrigado por responder a minha pergunta Nossa, mano, que mentira, que mentira, que mentira Tá errando, hein, Rafa, tá errando, hein, Rafa Tá errando, hein, Rafa Para de fazer isso, capeta Ah, velho, esse Frodo não morre, velho Ah, mano, porra, Anderson, caraca, Anderson Eu te acertei, hein, Anderson Se te acertei foi muito, mano Caraca, velho Alááááááááááááááááá não me tinha que fazer a lá arribar a lá arribar que ela é suicidaço é isso aí a mano não sai de znipe velho caralho nossa rd que balaço que tirão de znipe velho mano você tava no meio do mato rd e eu te acertei não pô tava no meio da plataforma na frente matei morri velho é porque você tá no meio do mato pô vai morrer não olha só porra hoje não guarda de raque não queria falar não o mano a pior do jogo eu dei um balaço no rd não morre morre velho não morre pessoal bicho tá ruim invadir a base deles que tem uns campela lá pô para segurar a gente na entrada bicho que mentira isso aqui velho tá vindo aí ali cara essa AK ela parece que nem dá dano no cara velho é isso velho olha para você ver carabina não é carabina é melhor mano e o time não vamos lá não vamos lá o time quem tá pedindo drop money ali o time jogando o cara daquilo tá mirado em mim ó a gente tem que tentar invadir lá tipo a beca de eu tô sozinho no ponto aqui é um cara mirado em mim aqui é que mentira a rd ou não fui eu que atirei no cinema não foi não é não você vai morrer aí você fica vendo o cara tá nas suas costas beleza aí mas é muito ruim esse troço aqui essa essa acaba aí galera calma aí mano você é louco velho olha lá correu lá correu lá ó é é é é bicho piruleta nossa você vem vem de que vem de hornet cb300 de xre off road ah não morre não maureka filho da mãe não tava pegando nem um tiro aqui isso como não para mim na minha terra aos calados lá de snipe time ó ai calma aí a nossa mano cara me matou o meu time aqui me atropelando de carro sai daqui tá coisa aqui ó colete ai 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 mano olha o necron velho olha o necron mentira cara mentira mentira é verdade maureka a gente precisa de alguma coisa cara não tem como não velho tem que ter maneira carabina essa AK é muito ruim a gente tem que invadir maureka se a gente ficar desse lado aqui pô vai ser ruim vambora vambora vamo invadir vamo invadir então vamo invadir vamo invadir caraca tem alguém deu essa coisa ai eu tô dando a volta velho cadê os caras você que tá tirando granado em mim eu tô atirando granado não sei se tem você eu também não sei se é em mim eu já tá chegando perto tô aqui rd tô aqui tô aqui cadê os caras aqui peguei um aqui tem um de sniper lá longe velho não é eu hein eu tô de metralhadora Ai 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 É Cê é louco Esse daí Ai passou ali Isso porque o RD falou Cê viu né Cê viu né Ele tirou na cara altura Eu acho que tem alguma coisa contra mim Pra mim não ta mostrando Cês estão ganhando De 43 a 31 Tem alguém ligando no Skype Não façam isso Cadê vocês, mano? Tô com tudo desligado aqui, agora sim, beleza A gente tem 4 a 31, moleque, que pauleira Cadê vocês, velho? Velho, eu troquei de lado até eu vim pro lado de vocês aqui Mas de granada Olha pra tu ver, eu vim pra cá e os caras foram lá pra trás Ah, mentira, Alisson Isso porque tem uma porra de uma tela do Skype na minha tela, hein Ah, mentira Bora, 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 bora Mentirou Ó, atira, desgraçado Cusão Parar de me esperando, mané Como que esse Rafa não morre, velho? Ô, Rafa Ai, cusão Agora ele morreu, esse demônio Vambora, 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 time Caraca, já era, mané Vamo lá, moleca, vamo lá, moleca Ó o Frodop lá, eu quero o Alisson Ah, velho Foi mal, Alisson Não aguenta Ai, meu Deus Comigo não O Rafa, o Rafa também já era Vamo lá, invadir, vamo lá, invadir Vamo lá, invadir, vamo lá, invadir Estão todos aqui, estão todos aqui, o time Aqui aonde, aqui aonde, aqui aonde Na frente, na frente, ó o radar Poxa, pega todo mundo, pega, pega, pega Ó o radar, ele colocou o radar Liberou todo mundo pra vocês pra aqui, pra gente Foi não, pô Foi? Tô vendo vocês todos aí Tá vendo? Isso aqui eu não aguento, ó Chamaram minha atenção que não era pra fazer isso Ah, não Aí vai um e faz, né? Tá na minha mão, pô Eu vou te caçar Ah, mano Olha pra tu ver, velho Isso é louco, já era Esse daqui não tem como mais, não Esse daqui já era É onde vocês lutaram Mas tá ligado O Alex foi um jogador maravilhoso Isso é louco Isso aí, pai Entra no colo aqui, no pizinho E é isso aí que eu não aguento Vou colocar o próximo aí Se encontra-se, vocês vão ver seus demônios Eita Ó a cavala aí, ó Mira, tá cavala, moleque Tá cavala, moleque Isso aí, Glass Ah! Ah! Ah!